Um trabalho social de resgate à dignidade para as crianças carentes de uma área tem ajudado centenas de famílias. Em pouco tempo, o projeto Formando Cidadão tem feito uma grande diferença na vida dos seus mais de 500 participantes. No rosto de cada criança, o olhar de esperança. Sonhar com um futuro promissor pode ser no futebol, mas desde que cresça com dignidade. A oportunidade que meninos e meninas esperavam. Eu estou achando bem bom porque está dando oportunidades para as crianças carentes. A proposta em garantir qualidade de vida a todas as crianças partiu de Luiz Carlos Lopes de Jesus. Mas em Januária, ele é conhecido por Luiz Pequi, que explica que apesar de ser vereador de município, sua participação não é política, é social. Quando eu tive o intuito de fundar esse projeto, foi como cidadão januarense. Fui atrás de algumas empresas da nossa cidade para nos ajudar. Imediato, tive duas empresas. Hoje, o projeto Formando Cidadão, juntos somos mais, temos mais de 30 empresas de Januária que banquem esse projeto dia a dia para esse adolescente da nossa cidade. E recorda que faz todo esse trabalho há 13 anos, por lembrar quando criança passou por momentos difíceis. E agora é hora de recompensar toda a ajuda que recebeu. O intuito meu é de fazer o que eu tive oportunidade lá atrás. Quem me conhece da minha história sabe de onde eu vim, aonde é que eu cheguei. Há 15 anos atrás, eu era lavador de carro, ali na mediação do Fórum de Januária da Prefeitura. E hoje, eu sou um representante do povo de Januária. Por quê? Porque alguém me deu a mão. No momento que me deu a mão, eu soube agarrar. É o que eu quero fazer com esses meninos. Eu quero ver ele chegar a uma faculdade. Tanto que agora, nesse momento, nós recebemos agora uma parceria, quase 40 chuteiras que está chegando para mim distribuir. Para que o projeto seja duradouro e que seus participantes cresçam sonhando, é preciso muita contribuição. Já que tudo é doação. Materiais esportivos, mas também de pessoas. Aqui, representantes de bairros incluídos são voluntários. O comerciante Edson dos Santos de Souza é um deles. A gente tem a oferecer para essas crianças, hoje, o nosso projeto, de fato. Não somente a bola, mas a capacitação na área informática. Está vindo em muitas coisas boas para essas crianças. Para que a gente possa depois lançar aí ao mercado. A gente pede também muita contribuição da família. Porque se não tiver a base da família para nos ajudar, nós não podemos fazer muita coisa. Não adianta a gente tentar trazer para cá, oferecer o que o projeto está oferecendo, mas se a gente não tiver esse apoio da família. E aí a gente pede com que, de fato, nessas crianças elas cresçam dentro do projeto, né? Absorvendo, de fato, aquilo que o projeto tem para elas, para que depois a gente lança elas ao mercado de trabalho. O idealizador tem buscado cada vez mais parceiros para ajudar o projeto. Durante uma ida a Belo Horizonte, esteve com um ex-jogador de futebol. Eu estou aqui em Belo Horizonte com o ex-jogador do Cruzeiro, Ceará. Fechando a parceria através do projeto Foro Mando Cidadão. Juntos somos mais. Passa a palavra para o meu amigo Ceará. Fala, meus amigos e minhas amigas de Januária e toda a região. Estou aqui com o meu amigo vereador Luiz Piqui, que está aqui fazendo uma visita à PSG Academy, projeto do Paris Saint-Germain em Belo Horizonte, onde eu sou o responsável. E estamos fazendo essa parceria aí com o projeto Formando Cidadãos aí da nossa linda Januária. E estaremos juntos aí nessa caminhada. Momento de muita esperança para quem sonha ser um jogador de futebol. É o caso de Luiz Gabriel e Luiz Felipe. É muito importante para eles que pode ser um profissional, né? Sair do mundo da droga, sair das ruas. Fica importante, fica com a mente livre. Pode até ser um profissional, né? Que é o que eu quero para eles. E o que é que você quer para você? Um profissional também. O que é o seu sonho? Ser jogador de futebol. É muito bom, né? Ajuda bastante, a gente sai da rua um pouco, deixa a mente livre. Aí libera essas coisas erradas. Eu achei muito bom esse projeto. Além de jogar bola, o que é que você quer aprender aqui no projeto? Aprender capoeira, aprender dança. Vários esportes aí, também adoro bastante. As meninas também vivem uma grande expectativa. Muito bom, né? Uma chance de ouro para o esporte feminino, principalmente, né? Ainda é o início de um trabalho. Mas a bola já está rolando. A torcida é que talentos venham a aparecer. O ex-jogador de futebol de Januária, Pepe, considera o apoio muito valioso. O pessoal de Januária dá um pouco mais de valor às crianças, né? Incentivar, participar e continuar dando força. Porque essas crianças merecem. Tira até essas crianças da rua. As crianças têm a oportunidade. Que nota vocês dão para o projeto? Dez! Estão incluídos no projeto cinco comunidades de Januária. Alto dos Poções, Gamileira, São Domingos, São João e Vila Viana. Além do futebol, a intenção é ofertar aulas de informática. E aí, se você quiser fazer aulas de informática. E aí, se você quiser fazer aulas de informática. E aí, se você quiser fazer aulas de informática.